O que eu sinto batendo no peito, move cada passo Se eu quero, eu sonho, eu faço, o meu corre é sagrado O jeito da nossa gente, é quente, é diferente Chuva que lava minha alma, é fogo que nunca vai apagar Chega, o tempo é agora, deixa o mundo lavar Se quer, vem comigo, vamos embora Se puxa o óculos, vai embora Se quer, vem comigo, vamos embora Se puxa o óculos, vai embora Se quer, vem comigo, vamos embora Se quer, vem comigo, vamos embora